Tá chamando o Marcelo pra quê? Tá gelada Tá gelada a água? Então vamos embora? Tá bom, hein, Nil? Tá bom Tá bom E aí, banho Na cara, não? Ih, que banho nem a cabeça, nem a cabeça Maria tá ali, ó Pega o pescoço, filha dele Tá muito sujo ele Fala aí, mole, ele tá sujo ou não? Ih, que tá matando ele E agora? Na direita nem resposta Tá matando ele por quê? Tá bem Tá bom Mãe, que tá matando ele por quê? Mãe, que tá matando ele por quê? Mãe, que tá matando ele por quê? Tchau, tchau.